Agora sim, está aqui ao meu lado a doutora Juliana, ginecologista, presidente da APM Regional de Presidente Prudente, e a gente vai falar um pouquinho sobre a menopausa. Bom dia, doutora Juliana! Bom dia, Maíta! É um prazer muito grande estar aqui hoje com você. Eu que agradeço! A gente não combinou, saímos do outubro rosa, mas a gente está de rosa e branco aqui, que é pra pessoal lembrar que essa campanha do prevenção de câncer de mama não tem que ser feita só em outubro, né? É, outubro ficou um mês marcado, mas assim, são todos os meses do ano inteiro. Tem que lembrar sempre disso. Fala um pouquinho pra gente, então, o que é a tão temida menopausa pelas mulheres e que todo mundo vai chegar, né? É, não tem como fugir. Do mesmo jeito que vem a infância, a adolescência, a vida madura, a um determinado momento a mulher vai entrar na menopausa, na chamada fase da menopausa. Essa menopausa, ela pode ocorrer entre os 45 e os 55 anos, e a menopausa, o termo menopausa, é quando se ocorre a última menstruação, então ela menstruou a última vez aos 48 anos. Mas ao redor desse período, até uns anos antes, ela já pode começar a sentir alguns sintomas de irritabilidade, mudanças do corpo, mudanças na libido, mudanças de sono, e isso a gente já considera como aquela fase do climatério. E quando fala a última menstruação, por que ela começa nesse período que você vai entrar na menopausa, a menstruação começa a ficar irregular? Como é que é isso? Quando é que você vai caracterizar que foi a última? Nesse período de dois anos que ela entrar nessa fase do climatério, ela pode ter irregularidades menstruais, e aí um determinado ela menstruou a última vez, não veio outro mês, E é normal, pula dois, três meses, depois pode vir. Nesse período de dois anos pode acontecer isso. Passaram-se esse período de dois anos, realmente foi a última menstruação. É muito individual de cada mulher. Tem mulher que ela começa com irregularidade, tem mulher que parou e não veio mais. E quais os sintomas e qual é o mais reclamado pelas mulheres, doutora? Olha, os sintomas, eu costumo falar que vai do fio do cabelo ao dedão do pé, tá? Mas aqueles mais clássicos, que são aqueles que incomodam e atrapalham o dia a dia, tá? É mudança de pele, mudança de cabelo, a famosa ondas de calor que são os fogachos, que não são esses calores, a gente tá com calor, né? O clima tá muito quente, não. Parece que põe o vidro, põe a cabeça dentro de um aquário, para e sobe aquele calor, como se alguém falasse alguma coisa e você ficasse morrendo de vergonha no momento. Mudança do corpo e principalmente mudança da libido, diminuição da libido, secura vaginal, diminuição da lubrificação na hora da relação e insônia. E a irritabilidade. E a irritabilidade. A maioria das mulheres terão esses sintomas ou tem mulher que passa e normal não tem nenhum tipo de sintoma? Sintomas todas vão ter. Isso faz parte porque é por causa da ação, da diminuição da ação do estrogênio, dos nossos hormônios. Algumas em grau mais elevado de clínica, outras em menos. Não necessariamente todas vão reclamar dos mesmos sintomas, mas alguma coisa vai ter alteração. Bom, o tratamento para a diminuição desses sintomas seria a reposição hormonal? O tratamento, Maíta, ele é muito individualizado. Certo. Então, a tríade para a gente tratar a menopausa é um tripé. É quando ela tem sintomas, tá? Que isso, um dia ou outro, beleza. Mas quando vai isso no dia a dia, atrapalhando o trabalho, a relação com o parceiro, no dia a dia, o sono. Então, isso com o passar do tempo, acaba, muda toda a qualidade de vida da mulher. Então, a tríade é quando ela tem os sintomas, que isso atrapalha o dia a dia, aquela atrofia urogenital e quando prevenção da parte óssea da mulher. Então, teve essa tríade, a gente vai entrar com o tratamento totalmente individualizado. A gente tem que avaliar cada caso. Cada caso. Se tem contraindicação de entrar com o tratamento ou não. E eu sempre costumo falar, o tratamento de menopausa são três coisas também, né? A gente gosta do três. São três coisas. É uma atividade física, reposição hormonal, se dá pra usar ou não, ou se não dá pra usar, o que a gente tem paralelo pra amenizar essa clínica. E uma alimentação adequada. Sempre são os três caminhando certinho. E uma boa conversa com o seu ginecologista. Sim. Vai, com certeza, juntos vocês chegam. Sim, nós temos assim, existem os tratamentos individualizados e tem que passar por essa fase como qualquer fase de toda a fase da nossa vida. Encarar isso como uma normalidade, né? Não é um problema, ai, tô na menopausa, meu mundo caiu. Não. Ele tem que ser passado com a mesma qualidade que você passou, pela infância e adolescência. E a gente vê que algumas mulheres ainda têm medo de fazer o tratamento, ainda têm medo da reposição hormonal. Mas pra isso vocês têm todas as explicações, têm todas as saídas, não é verdade? Tem. Atualmente teve uma mudança muito grande no tratamento hormonal. Então, muitas coisas que antigamente eram contraindicações absolutas, hoje elas viraram relativas. Hoje tem algumas que não são mais contraindicações. Tudo faz parte do que a gente avaliar, fazer os exames. E com certeza, pra cada uma a gente acha um tratamento pra ela continuar vivendo feliz. Olha, muito obrigada pela sua participação. Adorei conhecer você. Foi a primeira vez de muitas outras que eu conto com você aqui no estúdio, ok? O prazer foi todo meu. Foi um prazer estar aqui. E pra agradecer esse dia, eu te trouxe uma lembrança. Então, eu já tava aqui olhando tudo combinando hoje, né? Pra lembrar esse mês e todos os outros meses do ano. Olha só que linda, obrigada. Da sua clínica. Da minha clínica, pra lembrar. Muito obrigada. E as flores lindas. E o mesmo que uma rosa pra uma mulher nunca é menos. Hoje o cenário ficou todo combinando mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Amei.